Diretamente da zona sul, ueba, código urbano, chega, presta atenção Roubando a sua atenção, tomando de assalto Ueba, chega, só se for assim Sangue no olho, pronto para atirar, a maldade tá estampada e aí vai encarar Sou do capela e moro na favela, luto pela verdade, tenho meu ideal Não me pega aos inimigos, nem para soçar do mal Sou um negro guerreiro, com um objetivo, contra a desigualdade, contra os inimigos Um terrorista, pronto para atacar, com o poder da minha rima, um microfone pra ajudar Pior que o Bin Laden, contra o George Bush, nessa patifaria, a verdade nunca surge Vamos ver, dessa vez, quem será o atingido, se é o nosso povo ou se é o inimigo Ligo a televisão, para acalmar a situação Em pleno domingão, cai no programa do Faustão Tremenda baixaria, com pornografia, o dinheiro compra tudo até o caráter, quem diria Mudo de canal, cai no SBT, a mentira tá no ar De longe, dá pra ver, vulgo na falsidade Fala emocionado, que para uma senhora conseguir um carro Temos que levantar, pra ganhar, essa guerra aqui Quem falha é MC Club, mas o mano da favela Favela, favela, pode acreditar Entre milhões de homens, eu sou apenas um Guerreiro justiceiro do século XXI Que está nessa batalha pela nossa nação Que pelo sangue de zumbi, quer fazer revolução Entre milhões de homens, eu sou apenas um Guerreiro justiceiro do século XXI Que está nessa batalha pela nossa nação Que pelo sangue de zumbi, quer fazer revolução Muito ao contrário do sistema que falhou Estou aqui, mano, Klebe, guerreiro, filho de zumbi Que lutou durante anos, contra a escravidão E não é muito diferente, eu luto contra a opressão Ironia do destino, tirania do governo Que de todos esses anos, não pagou pelos seus feios Na televisão, Mauricinho pede a paz Me lembro que na favela, o moleque perdeu pai E pra ele, tanto faz, só ficaram os comentários Pois quem matou seu pai, foram safados, fardados E no seu coração, não tem mais esperança Se manter das emoções que guardou da sua infância Mas centro de amor, a tristeza e o rancor Surge o sentimento de puro terror Não sei explicar, tanta ignorância Eu acho que o pobre já perdeu a esperança Mas vou continuar, sem medo de errar Sei que sou um vencedor, não tenho medo de lutar Com muita fé em Deus, à procura de uma luz Não quero ser morto e enterrado com uma cruz Eu sou quem sou e assim quem vai ser Mandando a minha ideia, expressando o meu proceder Mas se você não entendeu a real, eu vou falar Se liga no veneno que eu vou te explicar Eu olho pra favela, me chama a atenção O gambé bate no mano sem nenhuma explicação E a cada minuto que passa, dance mais um rabecão Depois do dia, a notícia é que o gambé matou o irmão Relatei, tudo isso você tem a esperança Aquele que causa o terror, aquele que faz sua segurança Temos que lutar pra ganhar essa guerra que quem fala MCG é o ex mais humano da favela Favela, 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 capela Ei, pode acreditar Entre milhões de homens, eu sou apenas um Guerreiro justiceiro do século XXI Que está nessa batalha pela nossa nação E pelo sangue de zumbi, quer fazer revolução Entre milhões de homens, eu sou apenas um Guerreiro justiceiro do século XXI Que está nessa batalha pela nossa nação E pelo sangue de zumbi, quer fazer revolução Paz e liberdade, código urbano, filhos atacados Como você acabou de falar, amor? Como você acabou de falar Mack temperada, Ravelazone, por favor? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma